Muito boa tarde, boa tarde não, boa noite, espectadores e web, espectadores da Infinity TV, 19 horas e 15 minutos do dia 7 de março de 2012, falta uns par de dia para acabar o ano, como diz o Kiko no Observatório Infinity Estamos começando agora mais um programa ao vivo aqui, opinião e debates para você que nos acompanha aqui ao longo desses cento e tantos programas Aqui ao meu lado, do meu lado esquerdo, Carlos Alberto Salomão, Chicão, figurinha já carimbada aqui, está participando de tudo quanto é programa Está aparecendo mais que a Dilma no Jornal Nacional, boa noite Chicão Boa noite Rosa, boa noite aos nossos web, espectadores, começando mais um programa, porque eu tenho tanto programa na cabeça Eu tenho um debate aqui no Enfim de TV, sabe que fizeram um comentário lá no blog do Lauro Dizendo que eu cago na futura administração, porque nós vamos tirar essa turma daí, vai ser, como é, foi o preparo da TV municipalizada Então vamos fazer uma TV para mim, olha que beleza, né, porque eu tenho o segue-lanço, opinião e debate Por vez em quando no meu observatório eu também participo, né, e o Roger vai trazer algumas novidades aí também Porque eu também vou cantar aqui no programa É isso aí, a Infiniti TV logo mais, logo menos vai ter uma novidade aí Um programa totalmente voltado à música aqui, especialmente o rock'n'roll Que nunca morre, né, música de qualidade aqui Em breve, lá para abril, a gente deve estar estreando aqui na Infiniti TV Tem uma frase que ela diz que o rock'n'roll brasileiro sempre teve cara de bandido Olha o preconceito já, tá vendo? Mas tudo bem, mas a gente é imortal Eu nunca ouvi o rock'n'roll cabelo curto assim, ó É, mas já foi cabeludo, né, cara, mas agora a gente cresce, corta o cabelo, coisa e tal Enfim, a gente está aqui para falar de outra coisa Muitas coisas aconteceram durante a semana aí Claro, já começou a ferver a situação política aqui de Serra Negra, da região inteira E ontem no programa Opinião e Debate, o vereador Vitale esteve presente aqui Queria que o Chico, observatório Infiniti, da apresentação do Kiko Queria que o Chico comentasse um pouco aí nessa entrevista Eu acompanhei hoje pelo YouTube, pelo nosso canal aqui da Infiniti E eu achei interessante alguns pontos, tudo Gostaria que você comentasse um pouco sobre a entrevista do Vitale ontem É, Roger, o vereador Vitale nos abrientou, né Podemos dizer assim, ontem com aqui a sua presença E eu acho que não é por ser repetitivo Mas aquilo que ele falou ou aquela Aquilo que aconteceu, aquela reunião De oposição lá no Cristo, que foi tão falado Inclusive foi comentado aqui ontem Era a expectativa realmente da população em ver a oposição unida Que eu acho que é o mais importante E ele falou isso, né E eu disse a ele que mais do que essa união dos líderes políticos A gente sabe que os líderes vão sentar e vão conversar uma hora Não vai ser possível ele ficar próximo aí das coligações, das convenções E não se manifestar Então a gente sabe que os líderes vão sim, sem dúvida alguma, conversando E a população esperava para ver essa oposição unida Eu acho que é o mais importante Como você falou, a coisa começa a pegar fogo Porque aí no caso a situação começa a se mexer E começa a partir para aquela maneira que eles gostam de fazer política Que é agredindo, que é xingando, que é intimando E eu acho que isso não cola mais A população é inteligente O povo hoje sabe votar Sabe como esconder o seu voto Antigamente você identificava na rua quem era quem hoje E você não sabe mais A população é consciente daquele voto que vai colocar na rua em outubro deste ano Então essa é a nossa expectativa realmente Que essa força de oposição se sinta cada vez mais forte Claro, com as pessoas certas, nos lugares certos Comandando a nossa política É isso que a gente está precisando E era isso que eu acho que a população esperava também Chico, e uma coisa também que foi comentada Durante essa semana no blog e tudo Que eu queria saber Que teve duas óticas, essa reunião no Cristo Uma com essa de reunir a oposição E o outro foi ventilada Aquela conversa ainda do carnaval, da briga E alguns falaram que essa reunião foi para se solidarizar com o Marquezine Como é que você observa essa reunião? Dentro da oposição existem várias opiniões A gente pode colocar assim E dentro dessas opiniões, como você falou Eu enxerguei a reunião como uma reunião de composição para as eleições Sendo que as pessoas que estavam lá Para fazer, já começaram as conversas Para se chegar ao nome do possível candidato Nas próximas eleições E a ala, que pertence ao PTB Ao PV do Bob e outras pessoas Aproveitaram essa reunião Para também mostrar a sua iluminação Um fato ocorrido aí no carnaval Mostrando total apoio ao Edson Marquezine No episódio do carnaval No episódio do acontecido lá com o João Dessante Então cada um trouxe a sua ótica Mas eu acho que o mais importante, sem dúvida Foi a reunião aí Dos partidos, dos líderes do partido Em busca aí de já começar as conversas Para a oposição E claro, os que estavam lá Nesta reunião Também manifestaram o seu apoio aí No caso do Edson Marquezine Que a gente sabe do ocorrido Dando a sua solidariedade Aí com o empresário da cidade Que também é presidente do partido político E o seu nome chegou a ser ventilado Ele está sendo ventilado Como possível candidato aí A sucessão municipal Legal Um dos que estavam presentes, Chicão Era a figura do ex-prefeito Foi prefeito por oito anos O Paulo Escaquete E como é que você Como é que os partidos políticos Estão vendo essa Finalmente essa aproximação do Paulo Para o grupo de oposição Hoje, sem dúvida alguma A gente fala com conhecimento A gente fala com propriedade Pode-se dizer assim A maior força política individual Hoje de Serra Negra A maior personalidade Que tem voto em Serra Negra Pessoa que eu digo Político sozinho É o Paulo Escaquete Não acredito nem que o Jesus Chegui tenha mais voto hoje Que o Paulo Escaquete Individualmente Se existisse uma eleição Pode-se dizer assim Individual A pessoa que mais tem voto Em Serra Negra hoje É sem dúvida nenhuma Esse prefeito Paulo Por quê? Como você falou Ficou oito anos o governo E a gente pode comparar Com esse governo catastrófico Que tivemos Nesses três anos e dois meses Aqui em Serra Negra Que não fizeram Absolutamente nada Muito diferente Do governo Paulo Escaquete Nesses oito anos Que ficaram aí na nossa cidade E é muito importante A sua presença É muito importante Essa figura Da nossa política Essa pessoa Inteligentíssima Essa pessoa Que sabe articular Sabe trazer Por seu lado As pessoas Que necessitam Para quem sabe Ganhar essa eleição E o grande X Da questão É justamente esse Se ele vai Poder ou não Ser candidato político Não estou aqui fazendo Campanha Para ninguém Mas a gente sabe Que hoje A força política Individual De Serra Negra É o seu Paulo Escaquete E se ele trouxer Os seus votos Para a oposição Para quem quer Que seja o candidato Fatalmente Vai ganhar A eleição E essa é a nossa expectativa Então a presença dele Roger É de muita importância De suma importância E já como você falou Essa foto Registra o momento Da nossa política Onde as pessoas Que estão lá Estão justamente Comprometidas Com essa causa Estão comprometidas Com essa Possível composição Para as eleições De outubro e próximo Bacana A gente vai voltar No assunto aqui Serra Negra Já já Mas antes eu queria Abrir um parênteses Aqui Para dar uma notícia Que eu acho Que é de importância Para a região inteira Aqui No último sábado Todo mundo sabe Eu estou trabalhando Na assessoria de imprensa Da Prefeitura de Amparo No último sábado Seve presente O ministro da saúde O ministro de estado Da saúde Alexandre Padilha Chicão Para inaugurar Uma nova unidade De saúde Em Arcadas Que diga-se de passagem Ficou belíssima É mais uma Grande aquisição Lá Mais um equipamento Público De saúde No município de Amparo E segundo o que eu apurei É a quarta vez Que o ministro de estado Vem a Amparo Fazer uma visita lá Você lembra de algum ministro Que tenha vindo aqui Em Serra Negra Fazer alguma inauguração Recentemente Recentemente não A gente está bastante Desprestigiado Porque dizem A boca pequena Que realmente Tem um deputado Estadual Que breca Qualquer outro Candidato De se aproximar Da nossa instância Seja ele federal Seja ele estadual Nas últimas eleições Para deputado Por exemplo Ele comprou Praticamente A dobradinha Que eles falam Os candidatos O federal nosso Teve quase 2 mil votos aqui Conhecidos Porque a gente sabe Da força política Que eles têm Mas o próprio deputado Que é o Alexandre Leite Nunca mais Coisa dos pés Aqui em Serra Negra E digo mais Alguns vereadores O procuraram em Brasília E eles saíram A bunda quente A minha tonta Com o deputado Já está parada Já está parada Já está parada O que eu tinha que fazer Na Serra Negra Eu já fiz E se viram vocês lá Tomem as medidas Que vocês acham certas lá Então a gente não vê Eu lembro De um ministro Acho que veio Para Serra Negra Foi ministro do turismo Na época Que veio visitar Aqui o Centro de Convenções Mas isso Claro Na administração No Paulinho e Sidney Legal E eu quero fazer agora Mais um comparativo aqui Porque Saiu uma notícia No jornal Serrano Que a gente já vai comentar Já já O prefeito Foi essa semana Cara O prefeito Paulo Miota Lá de Amparo Assinar um contrato De habitação popular Do programa Minha Casa Minha Vida Então dia 23 Vai ter um evento De lançamento Onde vão ser Viabilizadas 200 moradias Isso já está certo Está confirmado Enquanto isso Em Serra Negra Como saiu No Serrano Aqui Bimba de Mir Conseguiram 96 moradias Para Serra Negra Isso é mentira Foi assinado Um protocolo De intenção É bem diferente De você continuar De você começar A fazer as moradias Tem um trâmite Um trâmite inteiro E vocês podem contar Que vão uns 3 anos Até isso daqui Sair do papel Então o jeito Que colocaram A manchete aqui Não é bem por aí não Porque eu posso assinar Um documento De intenção De compra De uma Ferrari Eu querer Comprar uma Ferrari Eu quero Agora comprar São outros 500 Entendeu? Então eu queria Que você fizesse Um comparativo Entre essas duas coisas Essa é a história Das casas populares Em Serra Negra Como você falou É de longa data Isso aí é conversa Realmente para bem dormir Não existe um plano De habitação Aqui para Serra Negra? Não existe Eu digo mais para você Não existe a área Aí agora O CDHU Essa empresa responsável Essa empresa idônea Que é do governo Do estado Que faz realmente As coisas acontecerem Faz de uma maneira Que realmente A população necessita O que é mais importante Não é sorteio de araque Não Que a gente vê Eu vi na última vez Aqui em Serra Negra O sorteio que teve Do CDHU Realmente é uma festa Pessoal Busca até pelo emocional Da pessoa Isso aí mexe Com o emocional da pessoa Como você que falou Lógico que mexe Porque a Serra Negra Não tem nem a área É uma notícia Mal formulada Isso daqui Vem com 100 anos De história Colocar uma matéria Do jeito que colocaram Aqui Isso daqui é ludibriar O leitor Exatamente Entendeu? E fazer propaganda Para o deputado Porque tem aqui Um release Eu recebo todos Um release também Meus amigos Que os trâmites As reuniões Ocorreram Foram marcados E assessorados Pelo deputado estadual Edmir Chedi Então quem está Levando crédito Isso daí Não é nem o prefeito É o deputado Mais uma vez Que a gente sabe Que a família Vive da política De Serra Negra É grave Não é Roger É grave A gente sabe Do déficit habitacional Que tem na nossa cidade A gente torce Para que isso Realmente fosse verdade Apesar de 96 casas Eu acho que não significava muito Porque a necessidade Você sabe Que é maior Há um estudo De déficit habitacional Aqui em Serra Negra? Eu nunca ouvi falar Será que existe Um estudo desse? Quantas pessoas moram De aluguel? O estudo Eu nunca ouvi falar Mas é preocupante Eu acho Como eu falei Porque Serra Negra Não tem áreas Serra Negra A gente vive em Serra O nome é Serra Então é muito difícil Você conseguir uma área Algumas áreas Que já foram Ventiladas O preço é elevado A gente sabe Que a lei de desapropriação Agora é um pouquinho Diferente Então realmente Causa muita preocupação Eu acho que Serra Negra Devia investir No CDHU Nas casas populares Como foi colocado Quando tivesse a área Quando tivesse a coisa Empatizada Realmente Porque a documentação Pronta Não como se falou Ficar assinando Carta de intenção Aí Agora vai vir A área conseguiu As pessoas Esquecem as coisas Não, vai chegar lá na frente Cadê as 96 casas? Não vai ter É o trâmite É o trâmite que é feito Tem que assinar Esse protocolo de intenção Tem que fazer isso Tem que apresentar projeto Só que Que distribuir Essa notícia Do jeito que foi distribuída Que conseguiram 96 moradias Para Serra Negra Tem uma distância Daqui até a Lua Entendeu? Eu não sei se você concorda Com isso, Chicão É, ficou Ficou claro Ficou notório, Roger A gente Inclusive Para fazer propaganda Da Infine TV No jornal A gente não conseguiu Porque era de punho político Agora que a gente vê no jornal Realmente é De se lamentar Porque está lavado Porque está lavado o jornal Como a gente chama No jargão da imprensa O jornal é puramente De promoção Da administração pública Isso que traz para a gente Bastante tristeza Como você falou Por ser um jornal centenário Caiu em total descrédito O jornal E infelizmente A gente tem que falar da verdade Porque se não eu publicar Nada de política Agora É de cabo a rabo Falando da administração Dindo Felipe Edilir Está muito lavado Está muito feio o jornal E a pergunta Que não quer calar O que que Jesus faz Mais uma vez na capa Nessa foto Essa pergunta Que eu fiz no último programa Aqui o primeiro debate O que que O que autoridade Ele pega o microfone Numa Pseuda inauguração Que trata com o dinheiro Respeito público Como falou aqui o Vitale Ontem Né Eles vão fazer Festa Para anunciar Que vai fazer A mesma coisa Que você falou Eu vou fazer festa Para anunciar Que eu vou comprar No Ferrari Aí depois Eu não compro no Ferrari Aí depois Eu não faço Quer dizer A conversa Para bem dormido E mesmo Aí o povo já votou Então É essa a nossa preocupação É isso que a gente Quer mostrar para a população Que realmente Essa administração Mentiu lá atrás Quando falou Que ia fazer Que ia melhorar Que o Vitale Também falou aqui ontem Que ia realizar Que ia fazer E não fez nada E não mudou nada E pior Piorou os serviços Aí a população Precisa saber Quem é que fala a verdade E quem é que fala a mentira Aí Através do jornal Está mentindo Mais uma vez Só que a população Eu vou te falar A população também Não é burra Viu Chicão A população Está começando a perceber A população Está visando O semanário Já está caindo Em descrédito Entendeu Porque se convencionou-se A comprar Um único semanário Da cidade Mas já está caindo Em descrédito Entendeu Então aguardemos E é uma pena É uma pena Porque é um dos O único veículo De comunicação Aqui Impressa Da cidade Não precisava Estar se rebaixando A tal ponto Uma coisa Que me chamou a atenção Ontem O Chicão Eu sei que está Em uma política Mais envolvida Está aqui em Serra Negra Em relação Às cadeiras Dos vereadores Ronaldo Da Guarda E João Paulo Ferraresso Que está rolando Um processo Porque os partidos Estão requerendo Essas cadeiras Aquiterando Isso daí Me parece Que está em fase final O processo Porque quem está pedindo São os suplentes Não é o partido Que está pedindo São os suplentes Que estão se sentindo Prejudicados Com essa mudança De partido Desses vereadores É cuidar Mas eu confesso A você Hoje Que eu não acredito Eu não acredito Na cassação Não acredito Que eles vão Perder a cadeira Mesmo porque Agora a justiça eleitoral Vai ficar Bastante atarefada Para organizar A próxima eleição Então eu não acredito Na cassação Por mim Estou dizendo Por mim Alguns dizem Que até pode acontecer Se acontecer Depois reverte Lá na frente Mas Eu Particularmente Eu não acredito Eu acho que para mim Agora Não adianta nada Adianta pouco Porque A não ser para aqueles Que vão entrar Que vão ter Condição de se utilizar Esse cargo Para quem sabe Tentar Uma reeleição Ou a própria eleição Nas de outubro Mas eu Confesso a você Que eu acho Que são mais Trâmites burocráticos Do que E como falou Vitale Ontem São apresentadas Como se diz Esse pedido Por parte Do Supante E o Vereador envolvido O que ele faz Ele mostra Que houve Por exemplo Perseguição Que no caso Do Ronaldo Não houve No caso Do João Paulo Também Não houve Que houve Outras coisas Que eles podem Elegar Então vai ter que Provar na justiça Mas eu Não acredito Chicão Falar em crença Por falar em crença Também foi ventilado Aqui no blog Comentando Uma certa polêmica Em relação As urnas eletrônicas Eu achei Assim Que o Lauro Até contesta Por que Que os países Mais desenvolvidos Não se utilizam Da urna eletrônica Para fazer a votação Coisa e tal Então Tá Tá Uma coisa Assim Pra mim Quem denunciou isso Quem colocou isso Pra mim Tá me cheirando A uma teoria Da conspiração Isso daqui Eu queria saber A tua opinião Em relação a isso E se você acha Confiável As urnas eletrônicas Ou não Eu acho que Se tem algum processo Evolutivo Na questão eleitoral Nacional Foi justamente As urnas eletrônicas Eu vou trazer Roger Não sei se você vai Gostar dessa minha comparação Se você vai Acompanhar o meu raciocínio Só quero que você entenda isso Vou trazer Pro âmbito esportivo Um dia eu falei Com um amigo meu Que jogador profissional Ele não se vende Jogador de futebol Profissional Ele não se vende Uma equipe de futebol Ela não entra em campo Pra perder Seja qual for O jogo de futebol Você pode ter lá O eléreo Você pode ter lá O lateral Um zagueiro Mal intencionado Né Um atleta Que vai forjar A sua expulsão Mas a equipe inteira Como é que um técnico De futebol Entra num vestiário E fala assim Vamos entrar pra perder Não tem como O que você acreditar nisso Falei pra essa pessoa Você para de torcer E eu vou falar o mesmo Da união eletrônica Se o dia que você Acreditar Que há fraude Na eleição Na união eletrônica Você não vai mais votar Você pare de votar Não participe Do processo Eleitoral E diga mais Seja descrente De tudo Que você viu Até hoje Nesses últimos Vamos colocar Quase 20 anos Que existe A união eletrônica Você entendeu Eu não posso Em sã consciência Admitir Que uma união eletrônica Ou milhões Milhares Bilhões Nem sei quantas Unias eletrônicas Existem no Brasil Possa ser feita Um esquema Pra beneficiar A, B ou C Eu não posso Acreditar nisso Porque eu acredito Na democracia Do meu país Eu acredito Na visura E principalmente Da justiça eleitoral Então eu não posso Acreditar A gente não pode A gente não pode Se esquecer Que entre tudo isso Entre o voto Do eleitor E entre Os candidatos Existe a justiça eleitoral Que zela Por aquilo Eu na minha opinião É um sistema Revolucionário Que mais é colocado Em prática Em outros países Por outras questões Acho que é aí Que entra a fraude Exatamente Haja visto O que está acontecendo Na Rússia Nos Estados Unidos Não é só Dos cartões furados Quem está acompanhando O Jornal Nacional Enfim Está na mídia As eleições Que a Rússia está passando A reeleição Do Vladimir Putin Que baixou um decreto Que agora O mandato é de seis anos É, então Né E foram flagradas Câmeras É Foram flagradas Em câmeras Cédulas sendo duplicadas Contando votos Eu acho que aí sim É muito mais fácil Não tirando a crença Do Lauro Que eu acho que Ele também deixou Um ponto de interrogação Aqui sobre a opinião dele Se isso estiver acontecendo Eu acho importante Ele abordar isso Mas isso daqui Está me cheirando Um pouco de teoria Da conspiração Eu acredito que o próprio 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 O próprio Lauro Não deve crer nisso Eu acredito que não Ele deve estar mais Indignado De achar uma 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 suposta brecha Ah, mas aí Se for procurar coisa Na internet Meu amigo Até coisas que Nunca acreditaram Que o homem Foi para a lua Que não sei o que Não, agora Vamos analisar Tecnicamente Eu sou um cara Que é de teoria Da conspiração Ah, para Então vamos Vamos analisar Tecnicamente Como é que você vai Programar Como eu falei Esse mundaró De ordem eletrônica Que trabalha No sistema Agregado Via internet Você acompanha A apuração Online Tem os fiscais Como você falou Que retinam Aquelas fitas É uma coisa Muito complexa Você Sendo que são dados Digitalizados Pelos eleitores Exatamente Você já imaginou Se combinam Alguém De votar Todo o número 1 Todo o número 0 Lá O que vai O que vai Causar No sistema Todo Uma Suposta Pseida Programação Eletrônica Eu não acredito Eu estou dizendo Eu acredito Muito Na democracia Mesmo porque Quando foi implantada A lua eletrônica Quem estava no poder Pegou Exato É No caso Aí o Fernando Henrique O José Serra Pegou Foi mantido O governo E pelos bons trabalhos Que o governo Lula fez Mas nos estados Tivemos Númeras inversões De mandato Partidos que eram Situação Perderam E de posição Ganharam Outros exemplos Que nós não vivemos Você vai maquiar Todo o processo Eleitoral Eu acho Impossível Eu vejo aqui No blog do lado Eu acompanho O blog do lado Quero até mandar Um abraço Para ele aqui Quando tem um tempinho Na hora do almoço Eu acesso Do meu celular Porque lá na prefeitura A gente não pode Acessar essas coisas Blogs Redes sociais Então eu vejo Do meu celular Na hora do almoço E tem os anônimos Lá que eu vou Falar para você Acho que os caras Não fazem nada O dia inteiro E fica lá Para responder As coisas O cara não pode Apoiar a administração Vocês falam que é Pau mandado O cara não pode Falar bem Na administração Mas só pode ser Porque vai lá Bem na administração Dessa O cara só pode ser Pau mandado Não tem outra explicação Como dizia O Bahia Filho Textos apócrifos São apoiados Pelo manto Da covardia São covardes E calhórdia Enfim E é isso aí Chicão Uma coisa também Que eu acho Que repercutiu Durante essa semana Aqui em Serra Negra Politicamente Foi essa questão Foi comentado Até ontem No programa Observatório Foi essa questão Da visita Dos pais Dos alunos Que estudam Na rede municipal Até o Senai E eu soube Isso daí Meio que na hora E a pessoa Que falou isso Para mim Falou Bicho São políticos Profissionais Porque isso é coisa De político Profissional De promover Toda uma Desculpa Para retirar As crianças De casa Numa pseudo Festa Nas respectivas Escolas Que eles estudam Para sequestrar Entre aspas Os pais Para ouvir Propaganda política Dentro de uma Determinada instituição De ensino Muito séria Que é o Senai Você não acha Que está tendo Uma mistura Muito grande De uma coisa E outra Eu posso Eu posso Falar Eu posso Falar Que isso O que ocorreu Porque a minha filha Estuda Na EMEI Doutor Geraldo Ele falia Lê nos primeiros Minha filha mais nova Estuda lá E eu fui convidado Para participar Dessa Terceira Noite De pijama E Aí Seria fretado Em ônibus Novamente Em ônibus Que cobra Cinco reais O quilômetro Rodado Na nossa instância Para ir Até o centro De convenções Visitar O Senai E digo mais O primeiro Convite Não foi aceito Porque era Para confirmar A presença Então você confirmava A presença E depois Iria visitar A obra A obra Do Senai Como você falou Uma instituição Que a gente tem Que respeitar Aí Não leva Procura Inventar Essa outra Condição De tirar Como você falou As crianças De casa À noite Numa suposta Noite De pijama Para pegar Os pais Rapitar Os pais Para levar Até o centro De convenções Para ver Essa obra Do Senai Então A gente tem que Tomar cuidado Realmente Como você falou São políticos Profissionais Eles fazem O esquema E como O amigo nosso Teve aqui Agora há pouco Falou Que a educação Está aqui Fazendo campanha Fazendo campanha Fazendo o que? Que a única coisa Que aproveita Dessa administração É a única coisa Que aproveita Dessa administração É a educação Que eles estão Usando Dessa maneira Que você falou Mas você acha Está tendo retorno Essa propaganda Toda Não está sendo Feedback Dos pais Não está tendo Retorno Inclusive o feedback Está aí Como você falou Indudinação De muitos pais Muitas pessoas Reclamando E confesso a você A procura Foi muito pouca Inclusive Para essa Cedo A noite De pijama Inventada Por essa administração Que trata Com o dinheiro O que trata Com o respeito O dinheiro público Está fazendo festa Com o nosso dinheiro Dos nossos impostos É E eu já contesto Isso que você falou Que é a única coisa Que está sendo Feita de bom É a educação A educação Todo mundo sabe Que tem uma grande Porcentagem Do orçamento Do município E eles não fazem Mais do que obrigação Porque todo o problema Que ocorre Em qualquer cidade Isso Estou falando Em nível estadual Em nível federal Para ser sanado Tem que começar Da base Se eles não estivessem Fazendo nada Pela educação Com essa porcentagem Do orçamento Aí poderia fechar a porta Mas tem onde pegar Pelo menos E outra Esse vangoria Desse sistema Max Que acham Que vai formar Intelectual De primeiro mundo E não é bem por aí E não é bem por aí É o que você falou Tem que aproveitar Alguma coisa De bônus Tem que trazer Pelo menos Que seja com o dinheiro A educação Que é 25% E outra coisa Que foi falada É que ontem No programa No observatório Essas constantes Suplementação Que vem fazendo Esses pedidos Justamente para tirar Da onde? Vai tirar da educação Não vai tirar De outro lugar Porque realmente A verba da educação Como eu falei É 25% Mas alguma coisa de bom Pelo menos Com esse dinheiro Que é bastante dinheiro Eles estão tentando fazer Estão tentando justamente Fazendo a sua campanha política Usando a máquina administrativa Justamente nesse quesito Que é o menos pior Até então Aquele que a gente pode considerar Como o melhor serviço Prestado por essa administração Como você falou Que também não é lá Essas coisas É, pois é Eu acho que tem muito O que ser feito Eu ainda espero Unidades de saúde Serem construídas Que a saúde sim A unidade de saúde Eles vão vir Passar Um ano As despensadas Que o governo federal Não pode Porque o que alguém Que trouxe Uma obra estava aqui Para ser feita E disse Ah, mas não pôde fazer E outra coisa Você que é eleitor Do grupo da situação Vamos prestar atenção Porque a gente registrou Tudo que aconteceu Lá na praça Aquele dia Com dupla sertaneja Com promessa De tudo quanto é tipo Jesus cheio de Sendo mestre de cerimônias Anunciando infinitas obras Falaram até que Que a praça SESC Vai virar o Central Park Vamos aguardar Vamos aguardar A promessa está feita Eu quero saber Eu quero ver se o povo Vai se lembrar De cobrar isso daí Toda campanha política Eu estou dizendo Eles fazem Política Assim Há 50 anos Vou voltar a repetir É do mesmo jeitinho Aquela chumbada Que o Nilton Mando e Paulinho Em 2000 Eles reformaram Que é a praça Kennedy E deixaram a outra Praça sem reformar Para fazer a comparação Vocês querem O novo Ou vocês querem O velho Vocês querem A praça desse jeito A placa não está mais lá Não sei por que razão Mas foi Na época de eleição Foi inaugurada em setembro Do ano 2000 A eleição era em outubro Do ano 2000 Foi também Obra eleitoreira Fizeram a praça aqui E deixaram A outra feia Pro povo comparar Até na época Os cabos eleitorais Elevando Porque tinha loja Aqui na frente Eles diziam Você quer assim Ou você quer assado Eles sempre fazem isso Ainda bem Graças a Deus Com aquela oportunidade Perdeu por 127 votos Mas perderam Dessa vez Vamos perder por mais É isso aí Chico Eu acho que o que tinha Na pauta era isso Mais alguma coisa Que você queira destacar Para os nossos Webspectadores Vê a Serra Negra Roger Sim Você não tem mais nada De amparo De amparo? Amparo tem Mas se não Eu não vou ficar falando aqui Não vou falar que eu vou ficar Estou fazendo propaganda Do prefeito lá A semana que vem Eu vou vir com algumas novidades De amparo aí Essa semana eu não posso Me adiantar muito As novidades que eu falei De amparo É que foram assinados Esse contrato de habitação popular Ah, e as contas de 2010 Do prefeito Paulo Miota Foram aprovadas Pelo Tribunal de Contas Sem ressalvas Sem ressalvas E é o décimo ano consecutivo Da administração PT Que acontece isso Os oito anos Do ex-prefeito César Pagã E esses dois anos Do prefeito Paulo Miota 2009 e 2010 Aprovadas Sem ressalva Para quem diz que o PT É um partido aí De maracutá Examparo Está dando um exemplo aí Para todo mundo aí De exemplar a administração É isso que deixa a gente contente Deixa a gente esperançoso Roger Também para a nossa Serra Negra Tomara que essa mentalidade Que foi implantada lá em Amparo Pode chegar aqui na nossa cidade Guardada as nossas devidas proporções Nós não temos orçamento Que tem Amparo Nós não temos a organização Que tem Amparo Não temos indústria Mas quem sabe Pelo menos o pensamento E dentro desse nosso grupo De oposição aqui de Serra Negra A gente tem pessoas com o mesmo perfil Já tivemos vários deles aqui Inclusive o nosso amigo O André Padura Está sempre aqui O Plancha Paulinho Miele Pessoas Paulo Guia Pessoas que já estiveram aqui Mostram realmente esse perfil De um governo social Mais justo Para a nossa cidade Eu acho que isso que é mais importante É isso que o Amparo tem hoje E uma tendência Para o nosso país É isso aí Então eu acho que é isso Chicão Semana que vem A gente vai ter bastante novidades aqui Algumas notícias de Serra Negra Notícias de Amparo Notícias da região E eu queria agradecer A sua presença mais uma vez Pois não Eu estou sempre às ordens Depois é só eu que fico aqui E estaremos aqui Semana que vem Novamente Boa noite Para os nossos espectadores Boa noite a todos os nossos Webspectadores Estamos encerrando mais um programa Opinião e Debate Aqui na Infine TV O programa pioneiro Da nossa Infine TV Sendo sempre ancorado Pelo nosso querido amigo Roger Lemos Voltamos na próxima Quarta-feira Se Deus quiser É isso aí Não tem ancorar mais pesado Do que eu E nem o que tem o número Que eu tenho aqui Em 106 programas hoje É isso aí Opinião e Debate Fica por aqui Semana que vem A gente volta Quarta-feira Para você Aqui na Infine TV Fim de papo Um abraço E aí Legenda Adriana Zanotto